Olha, eu sei que tem alguns seguidores fiéis e alguns seguidores muito queridos aqui no canal que eles já se voltaram contra Luiz Felipe Escolari. E eu acho que nem foi pelos resultados, foi muito mais pelo modelo de jogo que realmente não agrada boa parte da torcida. E assim, eu ainda tô bem do lado do Filipão, eu acho que vai totalmente na contramão da temporada que a gente vai fazendo questionar o Filipão. Obviamente você pode cobrar alguns cenários, mas em questionar se o Filipão tá fazendo um bom trabalho ou não é muito óbvio, levando em consideração o nosso início de temporada, a maneira como o Atlético disputava os jogos, como o Atlético era um time extremamente fragilizado. E é onde o Atlético chegou, entre os oito melhores da Copa do Brasil, entre os quatro melhores da Copa Libertadores depois de dezessete anos, sabe? E já tem mais rodadas no G4 desde 2013. Mais que qualquer temporada do Thiago Nunes, mais que Antônio Oliveira, mais que Paulo Alturi. Então o trabalho do Filipão, ele é muito acima da média. Em relação ao jogo que você gosta, ao jogo que você não gosta, isso é algo pessoal seu. E eu acho que isso precisa ser tratado como pessoal. Não existe o jogo certo e não existe o jogo errado. Mas se o Filipão, ele se colocou numa posição complicada, depois da eliminação contra o Flamengo, depois do empate contra o América, foi no momento em que ele compara o Vitor Roque, o repórter compara o Vitor Roque e o Filipão, acho que foi até o De Lázari, e ele responde que o Pablo, Vitor Roque e o Filipão, ele compara o Vitor Roque e o Pablo, e o próprio Filipão responde que o Pablo, ele é hoje melhor do que o Vitor Roque. E eu acho que ele entra numa rota de colisão, que é falar uma língua diferente de quem acompanha o Atlético na cena mais breve e nítida possível. Não precisa ser um especialista para entender a contribuição e a influência que o Vitor Roque tem no Atlético em 2022. Se a gente ficar aqui citando os jogos que o Vitor Roque foi importante, a gente fica aqui muito tempo. falando brevemente, nas duas principais vitórias no Campeonato Brasileiro, contra Palmeiras e Atlético Mineiro, fora de casa, as de cinco gols que o Atlético faz, o Vitor Roque participa diretamente de quatro. De quatro. Se a gente quiser falar de Libertadores, o Vitor Roque jogou duas fases de Libertadores, ele não joga a primeira fase, então sobra oitava de final e quarta de final. Faz o gol que nos dá vantagem aos cinco minutos contra o Libertar e faz o gol da classificação contra o Estudiantes. Sofre o pênalti decisivo no Clássico, sofre o pênalti decisivo quando a gente empata contra o Corinthians. É um cara importante em resultados como no jogo contra o Cuiabá, onde faz o gol da vitória. Então, assim, falar que o Pablo entrega melhor e mais do que o Vitor Roque é chamar o torcedor de ignorante. E não dá nenhuma explicação para isso. Ele pode ter opinião dele, e certamente a análise do Filipão é muito mais embasada e aprofundada que essa que a gente vai fazer aqui. A gente vai trazer alguns números para dar mais sustentação ao que todo mundo vê, que é a importância desse garoto de 17 anos na temporada do Atlético, o talento desse garoto de 17 anos, a capacidade desse garoto de decidir jogos, algo que o Atlético tem muita dificuldade. Eu acho que o Filipão foi muito mal, porque ele criou uma pressão maior ainda sobre ele, porque é uma declaração que eu acho que foge do óbvio. A gente começa a questionar o grau de avaliação que o Filipão tem sobre o time. Sabe? A gente começa a questionar o Pablo, acho que ele criou uma pressão danada no Pablo, se ele queria proteger o Pablo. Ele criou uma pressão absurda no Pablo. E o Pablo não tinha nada a ver com isso. E a torcida vai pedir o Vitor Roque de maneira mais forte, de maneira mais contundente, porque o Vitor Roque em nenhum momento ele deixou de entregar. Porque o Vitor Roque em nenhum momento ele deixou de ser esse cara acima da média. E uma frase muito importante que o advogado do meio do futebol, o Marcos Motta, ele fala, the players are the new players. Cada vez mais você conquista o torcedor, não com a camisa do time, mas pelos jogadores que você tem. O Vitor Roque é aquele cara que vai encantar o garoto mais jovem e vai encantar o senhor mais velho. Porque, assim, a gente compara o garoto ao Ronaldo Fenômeno, então, assim, não é qualquer coisa. Eu não acho o Pablo o pior jogador do mundo, não acho o Pablo um jogador que a gente tem que dispensar, não acho o Pablo uma merda. Sou zero esse cara aqui, que sou super contra o Pablo, não é isso. Mas, em certas comparações, fica muito claro a injustiça. Fica muito claro a injustiça. Então, vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores, Evolução Pisos, KTO e United Gym, e vamos comparar os dois. Vamos comparar os dois. A comparação é Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense, não dava para botar na conversa porque o Vitor Roque não jogou com a camisa do Atlético. São números que servem para a gente ter uma base. Óbvio que a análise do futebol não são apenas números, mas a gente está trazendo a nossa percepção, a gente está trazendo uma questão de como eu avalio o Vitor Roque como jogador que deve ser titular, como jogador melhor que o Pablo, sabe? E os números vão dar uma base para a gente. Beleza? Então a gente separou, como nas fases do jogo, atacando, construindo e defendendo. Vamos ver se em algum cenário a gente consegue ter algum entendimento porque o Filipão falou aqui. E vamos começar pelos gols. Vamos começar pelos gols. O Pablo em Libertadores e Campeonato Brasileiro até agora tem quatro gols. Gols que foram importantes em momentos que o Atlético estava precisando. O Pablo foi um cara realmente muito influente naquela arrancada dos 14 jogos sem perder. Mas o Vitor Roque já ultrapassou ele. E quando a gente fala desse camisa 9 que o Filipão colocou o Vitor Roque como esse camisa 9, não foi a torcida do Atlético, foi o Filipão, a questão dos gols é realmente muito, muito, muito diferente. Então assim, você já tem uma grande vantagem a favor do Vitor Roque. Aí você fala em média, gols por jogo. quantos jogos o Pablo tem, quantos jogos o Vitor Roque tem e você vai dividir esse número de gols. O Vitor Roque tem uma média melhor. 0,35 contra 0,15 do Pablo. Show de bola? Chutes por jogo. Com uma média melhor, o Vitor Roque ele tem menos chutes. Isso é muito importante. Isso é muito interessante. Sabe? O Vitor Roque ele precisa de menos chutes para fazer mais que o Pablo. chutes no gol com menos chutes. Os dois tem uma média muito parecida. 0,9 0,9 uma média igual na real. Então assim, quando o Pablo acerta o gol quando o Vitor Roque acerta o gol o Vitor Roque ele leva muito mais perigo. E gols perdidos. Aquele gol na cara que esse site de estatística conta, aquele gol realmente que ele está ali debaixo do gol. Na Libertadores no Campeonato Brasileiro o Vitor Roque perdeu seis grandes chances o Pablo quatro. Mas eu acho que isso vai muito em relação a posicionamento. Eu olharia essa estatística de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que o posicionamento do Roque é tão acima da média que ele sempre está ali preparado para estar nessa zona de finalização. Beleza? Isso foi só atacando. Vantagem ampla para o Vitor Roque. Agora a gente vai ver as outras fases do jogo. Defendendo porque a informação da Munique Vilela falou que o Filipão ele opta pelo Vitor Roque porque ele opta pelo Pablo porque o Pablo defende melhor que o Vitor Roque. A gente trouxe alguns números algumas médias por jogo. O Vitor Roque ele intercepta mais do que o Pablo tem 0.4 mais interceptações que o Pablo em questão de desarme ele desarma melhor também é 0.6 contra 0.4 em questão em duelos mas são duelos muito específicos são duelos de recuperar a posse de bola é que ficaria muito grande explicar isso aí. O Vitor Roque ele leva vantagem também. Então assim eu sei que marcar não está limitado a isso. Marcar tem muito a ver com pressão tem muito a ver com perseguição mas são números expressivos. Significa que até defendendo o Vitor Roque ele não está tão atrás do Pablo. Significa que até correndo atrás dos portadores da bola o Vitor Roque ele não está tão atrás do Pablo. Então assim se a gente pegar de três fases do jogo está um 2 a 0 o Vitor Roque com ampla vantagem. Com ampla vantagem. Aí para terminar construindo o Pablo deu duas assistências nessas competições do Vitor Roque só uma o Pablo tem 1.5 passes chaves por jogo e o Vitor Roque 0.6 aí talvez seja aí talvez entre o cenário de maior vantagem para o Pablo passes completos aqueles famosos passes certos o Pablo tem 12.9 o Pablo sempre foi esse jogador mais participativo o Vitor Roque 2.9 é um cara que está ali para a finalização não participa tanto da construção e no campo do rival o aproveitamento de passes do Vitor Roque é 46% e do Pablo 68% então assim gente repito o Vitor Roque ele vem fazendo uma temporada tão acima da média que ele vem colocando o Pablo até numa situação difícil que eu acho que contra qualquer outro atacante não seria tão absurdo o Pablo ser titular hoje já está entrando no grau do absurdo hoje já está entrando no grau do que está acontecendo não dá para saber porque se abrir mão de um talento tão bruto que obviamente tem que evoluir que obviamente tem que melhorar em relação a um jogador bom mas que tem suas limitações muito claras o Filipão ele comprou uma briga que ele não precisava o Filipão ele botou o Pablo numa briga que ele não precisava e o Filipão ele dá ainda mais argumentos para quem quer é o Vitor Roque no time titular a gente fez nossa parte fez o jornalismo trouxe números além de opinião e os números gritam também pelo Vitor Roque a pior coisa que um treinador pode fazer é não falar a língua do campo e o campo ele está falando Vitor Roque titular Vitor Roque titular Vitor Roque titular basta o